E aí, galera! Eu sou o João Nery e estou aqui no LH Audio Digital gravando o meu primeiro CD que está ficando uma maravilha, hein? Aqui tem uma super produção do meu amigo Lando Ventura. Você não pode perder em breve nas melhores lojas do Brasil. Espero que gostem, hein? Tchau!